Seu Antônio Tadeu Rodrigues, presidente do CONSEG Como o senhor vê o aumento da violência em Maringá? Ele pode ser atribuído ao avanço do crack na cidade? Pode, não que seja o único, mas também não é um fenômeno localizado em Maringá O aumento da violência tem sido destacado em vários municípios Não só do Paramá, como do Brasil Realmente o crack hoje é uma droga de custo baixo, uma droga de fácil acesso E lamentavelmente os traficantes estão assediando de criança a jovens Então há uma clientela muito grande E aqueles que não tem recurso para obter a sua droga para o vício Vai praticar o pequeno furto, o pequeno delito Às vezes com violência para que obter o seu sustento É o que é lamentável A gente tem acompanhado um crescente aumento na violência de Maringá A cidade vive seu ano mais violento, ou mais crítico na segurança pública? Olha, você analisando o aspecto do aumento do tipo dos crimes É claro que todo aumento de crime preocupa E Maringá é uma cidade que tem uma característica diferente das outras Porque é uma cidade que sempre se preocupou com a segurança Isso já começou lá há 40 anos atrás Quando se criou aqui a primeira rádio patrulha do interior do Paraná E a primeira do Brasil mantida por recurso público municipal Então eu acho que Maringá é uma cidade que sempre esteve à frente Se preocupando com segurança E aí todo o aumento da criminalidade Preocupa a comunidade E isso é importante Eu acho que nós temos que nos envolver Todos nós, órgãos públicos, voluntários, entidades Para que a gente possa minimizar o problema Não é que nós ficarmos só esperando a ação da polícia Acho que nós temos que atuar nas causas também Acho que as consequências Tem que atuar, mas o principal são as causas Não é que nós temos que atuar, mas o principal são as causas Não é que nós temos que atuar, mas o principal são as causas Não é que nós temos que atuar, mas o principal são as causas